Bem, ouve Lumiar falando no telefone que esconde um segredo dele e ele fica querendo saber qual segredo é esse, ele questiona ela qual segredo que ela esconde e o segredo choca todos, o que Lumiar está escondendo de bem vai deixar todos de cabelo em pé. Tudo poderá acontecer quando o bem questiona Lumiar, ele diz, eu cheguei agora Lumiar, do trabalho, cansado demais, mas aquele segredo que você me esconde, que eu ouvi você falando no telefone, você vai me dizer hoje Lumiar, eu quero ouvir a verdade, eu quero saber da verdade, saber o que você tanto me esconde, aí Lumiar, não me esconda nada, sabe uma relação, Eu não posso te esconder nada e você também não pode me esconder nada, Lumiar diz, ai bem, tira isso da sua cabeça homem, eu já disse que não é nada demais que eu escondo de você, Tá bem, deixa eu fazer minha maquiagem em paz, pra passar, lavar, ou vai tomar um banho, que você tá fedendo, deixa aqui fazer minha maquiagem, Ai, você não vai mesmo, não é bem, ai, você não vai mesmo, não é bem, ai, ela pensa no pensamento que eu invento pra ele parar, O que eu invento pra ele ir, o que eu faço, bem, diz, não adianta mentir Lumiar, não adianta estar pensando em mentir, Ou inventar qualquer mentira que seja, eu sei que você tá me escondendo uma coisa, e eu quero saber o que é, Eu tenho esse direito porque eu sou casado com você, Em um relacionamento, o homem, o casal tem que estar unido sempre, o homem nunca pode mentir pra mulher, e a mulher nunca mentir para o homem, Fala Lumiar, eu, eu tô esperando uma resposta sua, Lumiar, eu preciso saber o que você tá me escondendo, o que você me esconde, Fala, Lumiar diz, ai, é coisa da sua cabeça, bem, pode acreditar, é coisa da sua cabeça, Eu não tô te escondendo nada, meu amor, Não sei porque você botou isso na cabeça, de uma hora pra outra, que eu tô te escondendo alguma coisa, Mas a verdade é que eu não tô bem, você precisa tirar isso da cabeça, porque senão isso vai estragar o nosso relacionamento, Porque você tá desconfiando de mim, e eu odeio quando desconfia de mim, e você sabe muito bem disso, sabe? Então, é melhor você tirar isso da sua cabeça, porque bem, é sério, eu não tô te escondendo nada, amor, Você já tá me deixando com dor de cabeça, ai, para, bem, por favor, vá pra sala, deixa eu fazer minha maquiagem em paz, Olha minha cara como tá borrada por culpa sua, por ter me estressado, tava fazendo aqui minha maquiagem, ficando toda lindinha pra você, Vai continuar aqui, bem, bem, diz, eu só vou sair daqui quando você me contar o que você tá me escondendo, Eu não aceito, eu não aceito segredo no relacionamento, e você sabe muito bem disso, eu deixei muito claro pra você, E tudo eu conto pra você, Lu Minha diz, você me contou sobre a Sol? Você me contou que até hoje você não esqueceu a Sol? Que você tá comigo porque ela não te quer? Você me disse isso, bem? A resposta é não, né? Agora deixa eu beber minha água em paz, pelo menos E melhor você ir Já deu Vai pra sala Saia Volte mais tarde, não sei Eu só sei que eu quero ficar em paz Eu preciso um pouco de tranquilidade De paz Eu preciso me sentir bem Tô com calor, bem Culpa sua Olha como você me deixa Com calor Tô muito magoada com você É sério Eu Eu não sei se eu vou te perdoar algum dia Pelo que você tá falando Que eu tô te escondendo alguma coisa, sendo que eu não tô Bem diz Pode fazer teatro, Lu Minha O quanto você quiser Mas eu sei que você tá me escondendo alguma coisa e você vai me contar Eu só saio daqui, Lu Minha Quando você me dizer Quando você abrir essa sua boca E você me contar o que você me esconde E não venha botar sol no meio disso tudo, não Que você sabe muito bem que eu tô com você Porque eu gosto de você E não por conta da sol Lu Minha diz Eu não queria te contar Mas tudo bem Eu vou te contar um segredo que eu te escondo Há 18 anos Quando a gente se conheceu Eu tinha acabado de perder um bebê É isso Bem diz Por que você não me diz que esse bebê tá vivo Por que você não abre a boca e diz isso Lu Minha fica chocada